Um solo sangue no pano do braço Um labrindo triste sebregou Desde que o indioeiro vai trocar de ver o rito e lá Regrindo um canto de devolta pelos amigos Do guimobo dos palmares Onde se refugiou E de carribar de vasca Todo povo dessa terra E todo pode cantar Do guimobo dos palmares Do guimobo dos palmares Do guimobo dos palmares